Já pensou você ganhar uma renda extra para compartilhar a sua opinião na internet? Isso é possível, gente, através do Opina Pro. E eu vim aqui hoje compartilhar tudo que eu sei sobre esse aplicativo, falar para vocês se vale a pena, se não vale, tá? E fica comigo porque eu tenho alguns alertas importantíssimos para compartilhar que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando nesse aplicativo. Só que eu já me adiantei e deixei o link para cadastro dele na descrição do meu vídeo. Então, se você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser se cadastrar, o link vai estar logo abaixo. Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo. Bom, pessoal, como eu já me adiantei no início desse vídeo, o Opina Pro é sim um aplicativo de renda extra que realmente você vai ser pago para compartilhar a sua opinião, tá? Basicamente, muitas lojas e marcas acharam válido pagar pessoas para que deem sua opinião. Primeiro porque, se for positivo, eles usam como um feedback de consumidor lá no site deles. E isso passa mais credibilidade para o consumidor e tudo mais. A venda acontece mais rápido. E segundo porque, se você compartilhar ali uma opinião mais negativa, o que que acontece? Você, eles, né, eles utilizam a sua opinião negativa para saber se realmente vão lançar aquele produto, se não vão, se vai valer a pena para eles ou não, porque querendo ou não, nós somos os consumidores também. Então, para eles é válido ter essa opinião, mesmo se negativa ou positiva, tá? Então, é assim que funciona, para eles vale a pena realmente pagar consumidores para que façam esses comentários. E através do Opina Pro você consegue faturar aí até um salário mínimo por mês. Mas cuidado, gente, que tem gente que fatura bem menos que isso, tá? Porque esse valor vai depender totalmente de você. De quanto tempo você passa no aplicativo, quantas opiniões você compartilha por dia. Não espere compartilhar uma opinião ali e ganhar um salário mínimo, tá? Não é assim, não. Você tem que trabalhar bastante, usar todo o seu tempo livre. O aplicativo funciona 24 horas por dia, então aproveite seu tempo livre para estar utilizando ele. E ele funciona tanto para iOS quanto para Android. Meus alertas são os seguintes, galera. Primeiro que não é um aplicativo que você vai ficar rico. Se você está entrando achando que vai ficar rico, já estou te avisando, tá? O máximo que você vai faturar a Opina Pro aí é um salário mínimo por mês. Nada além disso, tá? Como eu já estou falando desde o início, ele é um aplicativo de renda extra. Porém, vale a pena pela praticidade dele, pelo fato de que você não precisa sair de casa, deixar sua família, nem nada para estar utilizando o aplicativo. E o meu segundo alerta, que é o mais importante, é onde você vai se cadastrar no Opina Pro, porque só é possível efetuar o cadastro através do site oficial. E eu sei que tem muitos sites aí querendo, tentando dar golpes nas pessoas, com sites falsos, aplicativos falsos, jeito que não vão te entregar nada, tá? Cuidado com isso. Por isso que para ajudar vocês, eu já deixei o link na minha descrição, esse é o único lugar que você consegue se cadastrar no Opina Pro oficial, que realmente vai ser com segurança, que você pode colocar seus dados lá com segurança, que vai vir com uma garantia, que te protege por alguns dias, então você pode testar o aplicativo em mais lugar nenhum, tá? Então, se eu fosse com vocês, eu já entrava, já me cadastrava, você não tem nada a perder, vale super a pena. Até mais. Tchau.